Boa noite a todos. Boa noite. Carente, mergulhada em solidão, só agora percebeu que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro daquele dia que você saiu, chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu, e por aí sem medo foi se aberturar. O tempo passou e você não quis voltar, o meu coração cansou de te esperar, a dor de um amor só outro amor pode curar, já tem alguém em seu lugar. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, só agora percebeu que o seu grande amor sou eu, ainda sou o dono do seu coração. Eu me lembro daquele dia que você saiu, chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu, e por aí sem medo foi se aberturar. Já tem alguém em seu lugar, já tem alguém em seu lugar. Já tem alguém em seu lugar. Muito obrigado. Obrigado.